Bom, e agora nós vamos voltar ao vivo lá pra base aérea daqui de Brasília com o repórter Pablo Mundin que vai atualizar pra gente aí a situação aí da chegada dos brasileiros e parentes na faixa de Gaza. O governo já tem uma operação de acolhimento pronta pro grupo e é isso que o repórter Pablo Mundin vai conversar agora com a gente sobre essa operação. Pablo, quais são as suas novas informações? Boa noite de novo pra você. Boa noite novamente a vocês. Olha, aqui na base aérea, por enquanto, a movimentação é de jornalistas, assessores e militares que fazem parte da Força Aérea Brasileira. Faltam apenas duas horas e meia para a chegada desses brasileiros, já que o desembarque está previsto para as onze e meia. A última informação, a última atualização é que o avião presidencial com esse grupo de brasileiros já está em Recife, que é a última parada técnica antes de chegar em Brasília. Como vocês falaram, o governo federal já tem uma operação de acolhimento preparada para essas pessoas que vão chegar e que envolve políticas de vários ministérios. Assim que eles chegarem, serão oferecidos serviços de abrigo, documentação e alimentação, além de apoio psicológico, cuidados médicos e imunização. O grupo deve ficar aqui hospedado em Brasília, no Hotel da Força Aérea Brasileira, por dois dias para uma reabilitação física e mental. Além de cidadãos brasileiros, há dez palestinos, sendo que alguns com parentes de primeiro grau de brasileiros e outros portadores do Registro Nacional de Imigração, que devem receber status de refugiados. Alguns brasileiros já têm destino certo por terem familiares, mas quase metade não tem para onde ir e onde ficar. Por isso, o governo federal preparou, através do Ministério do Desenvolvimento Social, um local onde essas pessoas possam ser acolhidas no interior do estado de São Paulo. Portanto, até quarta-feira, esse grupo vai para Guarulhos, em um voo da FAB, e lá vão receber todas as orientações e poderão finalizar os procedimentos de regularização obrigatória e de acompanhamento de saúde, além de fazer a inscrição no Cadastro Único do governo para receber assistência, como o programa Bolsa Família. A hospedagem nos abrigos e o apoio no desembaraço dos documentos de imigração e refúgio serão mantidos pelo governo federal por tempo indeterminado. O ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, explicou como será. Vamos ouvir. Terão assistência médica com profissionais em diferentes áreas, também da parte da assistência social, ali com assistente social, assistente pedagogo, assistente nessa área psicológica, ou seja, garantir uma condição de atendimento integral. Mas também com a Polícia Federal, com outras áreas, a parte de documentação, e já acertado para que estas pessoas que inicialmente ficam na base aérea, aqui no Hospital da Base Aérea em Brasília, sejam deslocados para São Paulo, onde ali já tem uma área preparada com experiência para recepcionar, e, a partir daí, a interiorização e a integração em vários programas da área social. O Brasil tem uma experiência de recebimento em situações como essa, e aqui de braços abertos nós vamos cuidar dessas pessoas que precisam muito deste acolhimento.